Na última quarta-feira, dia 12 de junho, a cidade de Ipatinga sediou a 14ª edição do Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos. Esse evento, promovido anualmente pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, bateu o recorde de público este ano, com mais de 500 inscritos. Participar desse evento é muito importante para nós, o 14º Workshop de Saúde e Segurança. A Flamarca está fazendo 25 anos este ano, a ABM 80 anos, são datas marcantes. E aqui a gente tem uma possibilidade grande de trocar a experiência, apresentar o que nós estamos fazendo e também receber informações das outras empresas que estão expondo aqui também. Então, é um evento muito rico, muitos participantes, então vai ser muito bom para nós podermos fazer essa troca. Então, a Dupont é pioneira em gestão de segurança, em vestimentas de proteção também. Nós somos os principais desenvolvedores da matéria-prima, que confecciona tantas vestimentas de proteção, quanto proteção para as mãos, há mais de 200 anos. Então, a Dupont está totalmente inserida no cenário industrial, trazendo proteção e salvando vidas. A Dani Avixo está há mais de 36 anos no mercado, trazendo inovações em proteção das mãos, proteção visual e proteção em altura. Pela segunda vez consecutiva, estamos aqui no evento Workshop ABM, Saúde e Segurança Ocupacional de Processos. E esse ano nós estamos com a novidade na linha ecológica Eco Amigável, amigo do meio ambiente, onde eu estou aqui com um produto, a Eco Extreme X. É um produto feito por intermédio garrafa PET. Essas garrafas são retiradas do oceano e basicamente com uma garrafa de 500 ml, nós fabricamos um par dessa luva. O interessante é que não tem adicionamento de pigmentação de cor, é a cor da própria garrafa PET. Então, com isso, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Esse produto tem resistência a corte, abrasão, rasgo e pérforo, impacto e proteção térmica até 250 graus. A Dani é eleita, desde 2014, a marca número um em luvas no Brasil. Meu nome é Felipe Claudiano, eu sou gerente de produtos da área de detecção de gases da MSA. A MSA é um dos principais fabricantes de EPI e soluções voltadas para a segurança. A MSA está presente nesse evento para poder mostrar as inovações e colaborar também com soluções inovadoras para o mercado de siderurgia aqui na região de Patim. Então, esse é um evento muito importante para a gente e a MSA, como um dos principais fabricantes, não poderia estar de fora desse grande evento.